E aí galera, aqui quem fala é o Victor. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês qual foi a minha experiência com 144 FPS no nosso novo monitor aqui do canal, o AOC Hero G2. Ele tem 27 polegadas, ele é compatível com o G5. E o que eu achei disso galera? Eu achei dentro do jogo, ensina a navegação do computador em si. E pessoal, a primeira coisa que eu notei galera, quando você entra num jogo, por exemplo aqui, ou aumentar no treinamento, no modo treino no League of Legends, só para vocês verem um pouquinho. O que eu senti de diferença? Eu senti que o jogo está um pouco mais, como é que eu vou te falar? Tem mais informação, você vê mais informação. Você tipo assim, o que você via parece em câmera rápida, você vê em câmera lenta, você consegue ver melhor. Essa é a diferença do 144 para o 160. No 60 você vê tipo assim, tudo meio borrado, meio esquisito. Isso aqui vai com mais fluidez. Não sei explicar, só você jogando para você entender. Galera, exemplo, vamos comparar aqui. Eu travei o jogo a 144. E a fluidez que você sente é muito estranha galera. Depois que você pega um monitor 60 para um monitor 144, você vai entender o que eu estou falando. Ele fica muito câmera lenta, não sei explicar. Mas você consegue ver muito bem o que está acontecendo. Você não vai virar um pro player só por causa disso. Exemplo, você vai pegar algumas kills às vezes que você não pegaria normalmente quando tiver 60, mas não é coisa que você vai falar assim, eu vou ganhar um jogo que eu perderia? Não. Você vai pegar uma pequena vantagem em relação ao que você jogava antes. pequenininha. E quanto melhor você for, maior vai ser a vantagem que você vai ter. No meu caso, eu não sou pro player, então vou ter uma vantagem incrível. Mas se você for muito bom, você vai sentir a diferença. Você vai jogar bem um pouquinho. Aquele pouquinho que faltava você pegar aquela kill, você vai pegar. Por causa desse monitor ou de um monitor acima de 144. Vamos botar agora na navegação do próprio monitor em si, galera. Exemplo, eu estou na área de trabalho aqui agora. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui o meu LOL. Exemplo, eu vou jogar um jogo qualquer e eu vou usar o G-Sync. Vamos lá. Exemplo. Paralto de controle da NVIDIA. Esse monitor aqui é compatível com o G-Sync, então ele tem o suporte da própria NVIDIA. Exemplo, galera, você... Ó, 144 FPS, tá? Exemplo, galera, você quer jogar um jogo que não vai até 144 FPS. Ele é travado a 60. Exemplo, Metal Gear. Quando eu começar o jogo, eu volto. Voltamos, pessoal. Já abri o Metal Gear. Estou numa missão paralela aqui do próprio jogo. Você pode ver, pessoal, que mesmo eu desligando o V-Sync do jogo, ele vai até 60. Não tem como passar disso. A minha placa de vídeo está folgadinha, mas ela não passa de 60. Eu não sei por que o jogo é feito assim, ele não vai passar de 60. Mas o que acontece? Como esse monitor tem G-Sync, ele vai sincronizar os quadros e não vai ter tearing, mesmo sendo a 60, a 30. Ele vai conseguir entregar uma fluidez legal por causa do G-Sync. Eu achei muito legal isso. No meu monitor antigo não tinha isso. Eu senti alguns borrões, algumas horas assim. Esse aqui, eu já notei. Mesmo quando você cai de 60, quando uma parte do jogo é mais pesada do que o normal. Exemplo, com vegetação muito densa no GTA. Você não sente tanto a queda do FPS quanto você sentiu no monitor que não tem G-Sync ou Free-Sync. Você sente muito menos. Você fica... A sensação não é tão de perda. Você ainda vê tudo de boa. Basicamente é isso quando você joga a 60 ou a 30 nesse monitor aqui, 144. Então galera, o meu feedback do monitor foi muito positivo. O que eu tive que fazer, galera, com o monitor LC Hero? Eu tive que só diminuir um pouco o brilho dele, que ele é muito brilhoso. Eu não sei para o gosto de vocês, mas eu prefiro um monitor menos cansativo. Então eu coloco o brilho menor. O contraste eu aumentei um pouco. Eu tive que colocar no modo normal de exibição, no menu. Deixa eu abrir o menu aqui para vocês. O menu dele é muito legal. Tem como colocar em português. Deixa eu colocar a câmera aqui, galera. Tem várias opções. Quem quiser copiar meu preset também tem o monitor da LC Hero. Pode pegar aqui. Deixa eu ir pegando. Configuração de jogo. O G5 está ligado. Eu não quis ligar o Overdrive. Configuração do idioma eu coloquei em português. Vamos passar para frente. Configuração de cor, galera. O ajuste de cor desse monitor vem em quente. Coloca em normal. Fica bem melhor. E fica muito mais natural do que quente. Galera, o brilho eu deixei em 30. Porque eu não queria um tempo muito brilhoso. Mas o contraste eu aumentei um pouco. Coloquei em 60. Então basicamente foi isso. Eu estou muito... Sabe assim... É um outro... É um outro mundo agora, galera. 144 de 60 para 144. Eu não voltaria mais para o 60. Mas tipo assim... Se você não for 60, já é excelente. Mas se você quer um pouquinho a mais. Você quer transportar o que tem no seu computador de verdade. Não fazer ele ficar subutilizado. Você tem que comprar um monitor com um pouquinho mais de taxa de FPS. Você vai sentir... Como um painel IPS tem uma grande fidelidade de cores também. Você vai adorar. Então, galera. Meu vídeo basicamente é este. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like e a sua inscrição para apoiar o conteúdo do canal. E até mais.